Música Aleluia! Música Amém, Senhor! Música Amém, Senhor! Música Salve e crê Teu Deus, todo o meu apoio A tu graça Não via mais Pelos tempos chegam São inimigos Eu vou voar 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 Vejo a galvanha Que me lanchar Sobre as águas Vou voar Vejo a Mar économ Vou voar A glória do Senhor O vento de Deus Vem virar a sua notícia Que sobrou O que eu vou em mim E o fogo revolucionário Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar E cantar A glória E a glória E a glória Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Vem vir aqui E a glória E a glória E a glória Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Está chegando Está chegando o tempo do renovo de Deus na sua vida A glória A glória A glória A glória A glória Deus Deus está renovando Deus está renovando a tua saúde Deus está renovando a tua saúde Cante Cante Como voar Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Você está entrando no tempo da renovação É uma bênção O novo se fará O novo me dito pra mim É o tempo do relógio de Deus Cante Relógio a paz, relógio Como o primeiro amor Eu vi a glória do Senhor Como o primeiro amor Como o primeiro amor Como a glória Como a glória do céu Como o primeiro Como o primeiro Como o primeiro E cantar com o cara E cantar com o cara E cantar com o tempo Com o amor Emhão A igreja A glória do céu Levantem as suas mãos Levantem as suas mãos E cantar com a minha E concerto Você tem que viver no que Deus quer fazer por você Senhor, que só seja louvado Essa é a palavra nesta noite Senhor Jesus Mais uma vez Pois eu fiz a glória do Senhor Eu vou passar com a águia Vou dançar com o rei Vou fluir com o rio E chanar com os anjos Rescatar com a alma Com certeza Tem uma unção Tem uma unção Só não percebes com o som Vai ver aqui A glória do Senhor Sobre o teu grito de águia Vou mudar a tua águia Vou dançar com o rei Vou fluir com o rio E cantar com os anjos Rescatar com a alma E andar sobre as águas Vou dar como o seu amor Pois eu fiz a glória do Senhor As águias As águias do Senhor Águia É símbolo de liderança Águia É um símbolo profético E o Senhor me mostra O despertar do voo das águias Líderes Se levantando Jovens se levantando No monte de chão de liderança Como nunca se viu Homens proféticos Mulheres proféticos Como nunca se levantou Deus está levantando Nesta nação E há uma unção Neste lugar Querido Deus Ele quer que você Desperte Esta liderança Que está em você Porque o líder Ele influencia E Deus quer que você Influencie Aqueles que estejam Estão ao seu lado O Senhor O Senhor está te levando Para um tempo Eu sou curado Eu sou animado Eu sou restaurado Eu sou liberto Parece que eu sou Uma outra pessoa Eu lembro No rancho Dos profetas Eu deixo de ser Pai O covarde Me torno valente É a tua unção É o teu espírito Sobre a nossa vida Há uma unção 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 Entra debaixo Desta unção Você que está em mim